Alô você que está chegando agora no nosso canal, já se inscreveu? Clica aí em subscrever, seleciona a campainha, pede para te mandar todas as notificações e assim você vai ficar sabendo em tempo real toda vez que o canal for atualizado. Roda a vinheta! Então vamos, vamos, vamos para a aula então pessoal. Como eu havia falado, essa aqui é uma versão rápida da mitose. Se você quer entender melhor, quer entender o porquê de cada um dos eventos, assiste a outra aula Aprendendo Mitose. Essa aqui eu vou aconselhar para quem já entende do assunto e precisa somente relembrar um pouquinho. Então vamos começar com os nossos conceitos sobre mitose. E o que vem a ser então a mitose? É uma divisão equacional, isso quer dizer que a célula que for se dividir vai gerar uma célula com a carga genética igual a dela, a carga será mantida. É diferente da meiose, que naquele caso a carga genética é reduzida ao meio. Aqui ela vai ser mantida, portanto fica igual. E daí dizer que é uma divisão equacional. Qual o tipo de célula que faz esse tipo de divisão? Esse tipo de divisão é realizado pelas células somáticas ou células do corpo do organismo. Quando falar assim, quando ouvir falar em células somáticas, pense, são todas e qualquer as células do corpo, menos as células sexuais. E como já foi falado, uma célula mãe vai gerar duas células filhas idênticas. Didaticamente, isso vai ser cobrado nas provas que você vai enfrentar a partir de agora. Essa divisão vai ser dividida em quatro etapas. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E como eu disse a vocês, essa aqui é uma aula para relembrar o que você já sabe. A gente vai reforçar um pouquinho essa sequência fazendo o seguinte. Perceba que a fase, a palavrinha fase, ocorre em todas elas. Tira essa palavrinha, pega somente os prefixos e teremos aí pró, meta e telo. Isso remete a um macetezinho famoso que a maioria de vocês já conhece, que é prometa a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometa a Ana telefonar. E antes de entrar na divisão propriamente dita, deixa eu chamar a atenção de vocês para um negocinho aqui. Lá na outra aula a gente explica melhor, a gente acompanha passo a passo, mas vamos pensar o seguinte. Durante essa divisão, o código genético vai ser arrastado para lá e para cá. E ele não é arrastado numa região com pouco atrito, ele vai ser arrastado numa região viscosa. Lembra que ali tem aloplasma preenchendo a região do citoplasma. E aí a gente precisa anotar uma coisinha. No começo da divisão eu tenho ali um código genético disposto na forma de cromatina. Raciocina comigo, raciocina comigo, olha isso aqui. Quando ele for arrastado, dado a um atrito com o qual ele vai entrar, existe risco de rompimento, existe risco de fissuras. E aí é interessante que o código genético seja espiralizado para aumentar mais a sua resistência. Imagina aí uma molinha sendo puxada, ela vai ter aquela forçazinha elástica para retornar à sua posição original e, portanto, ganhar uma resistência. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar é o início da espiralização dos cromossomos. Aguenta aí, não começou a divisão ainda não. Eu só estou chamando atenção para algumas coisinhas. E daí sim, chegamos à prófase. O que eu tenho nesse desenho aqui? Imagina aqui, gente. Eu tenho a carioteca desaparecendo, eu tenho fuso mitótico, eu tenho centríolo, eu tenho cromatina virando cromossomo, aqui tinha um nucleolo e ele desapareceu, mas vamos melhorar isso aqui. Pensa comigo. Com a célula totalmente estruturada, o código genético está protegido pela carioteca. Aí imagina, a carioteca vai desaparecer e tem que surgir uma dúvida para você. Ora, se era a carioteca quem protegiu o DNA, quem é que vai protegê-lo? Quem é que vai dar suporte agora, depois que ela desaparecer? E aí vai te dar um insight, porque você já estudou isso aqui. Essa é a aula só para ele lembrar. Quem vai dar suporte é o fuso mitótico. E quando você se lembrar do fuso mitótico, automaticamente você vai se lembrar que quem fabrica o fuso mitótico são os centríolos. E como é que ele fabrica esse fuso mitótico? Ele se duplica e vai um para cada lado da célula, vai um para cada polo da célula. Considere que isso ocorre simultaneamente, então nós teremos a duplicação do centríolo e a migração desses centríolos para os polos opostos. À medida que se afastam, esticam o fuso e os cromossomos. Já sem a proteção da carioteca, vão se unir a ele. Uma coisa que a gente vai chamar a atenção aqui é o desaparecimento do nucleolo. Por que o nucleolo desaparece? Você já se perguntou? Raciocina comigo. A composição do nucleolo é a mesma composição química dos ribossomos. E qual é a composição química dos ribossomos? RNA ribossômico mais proteínas. E aí tem uma curiosidade interessante, pessoal. Que lá na telófase, que é a última etapa, o nucleolo vai reaparecer. Teremos dois núcleos, então teremos dois nucleolos. E olha que curiosidade legal. Se juntar o volume dos dois nucleolos que aparecem no final e somar esses volumes, esse volume é menor do que o volume do nucleolo que desapareceu. Então, por que é que o nucleolo desaparece? Ele desaparece porque a sua biomassa será utilizada para sintetizar os ribossomos das células filhas. Segue com esse raciocínio que não tem por que ficar decorando isso aqui. Então vamos voltar um pouquinho só para reforçar as fases da telófase. Dá uma olhadinha nisso aqui. Deixa eu te dar mais uma dica. Quando for estudar mitose, dá um foco interessante na prófase. Porque se você entender a prófase, automaticamente você já entendeu a telófase. Porque a maioria dos eventos que ocorrem lá é o contrário dos eventos que ocorrem aqui. Então dá uma olhadinha nisso. Início da espiralização cromossômica. Por que é que o cromossomo vai espiralizar? Porque se ele espiralizar, ele tem mais resistência na hora de ser tracionado. Os centríolos vão se duplicar. Por que eles vão se duplicar? Para a formação do fuso mitótico. Como é que eles formam o fuso mitótico? Ora, vai um para cada lado da célula. Vai um par para cada lado da célula. E aí lembra que nesse momento a carioteca já desapareceu. Por isso é necessário o fuso. E o nucleolo vai desaparecer para a formação dos ribossomos das células filhas. Então estuda esses eventos. Não esquece deles. Porque se você estiver raciocinando esses eventos, automaticamente você já sabe a telófase. Metáfase agora. A metáfase é bem simplesinha. É uma fase bem curtinha. E ela vai ser caracterizada por terminar a espiralização que iniciou lá na prófase. E teremos um evento importante que é a formação da placa equatorial. Dá uma olhadinha no desenho. Veja como ficou agora. Os cromossomos já estão bem condensados. Aliás, essa é a etapa da divisão em que o cromossomo vai estar bem evidente. Por isso que fala-se muito nos cromossomos metafásicos como melhor forma de observação do DNA. E aqui a placa equatorial. Ora, se agora a gente disse que os centríolos migraram para os polos opostos, tenta imaginar aí o globo terrestre, polo sul, polo norte. Mas, Canachiro, está ruim assim, está esquisito. Não está parecendo polo sul, polo norte. Tudo bem, vira a célula, vira a célula. Olha lá, polo norte, polo sul. E onde é que estão nossos cromossomos agora? No que seria a nossa linha do Equador? Raciocina comigo. Esses cromossomos vão precisar ir um para cada lado da célula. Então, primeiro eles vão para o meio, para depois ser tracionado. Lembra que eu falei lá no início da aula que eles serão tracionados? Esse momento vai chegar. Já começou pelo alinhamento na placa equatorial. Mas, no final, fica comigo aqui que você vai ver o que ocorre na telófase. Terminada a metáfase, a gente começa, então, a anáfase. E o que nós teremos agora para lembrar é que, veja bem, os cromossomos que já estavam alinhados no meio já estão prontos para separar as cromátides. E para separar as cromátides vai ocorrer, então, a ruptura dos centrômeros. Assim que ocorrer a ruptura dos centrômeros, o fuso mitótico começa a puxar, começa a tracionar as cromátides para os polos opostos da célula. Vamos dar uma olhada no detalhe da imagem. Olha lá, separou e agora está indo lá para o cantinho, lá para a região mais próxima do centríolo. Quando isso ocorrer, já está tudo pronto para começar a telófase, a última etapa da divisão. Então, agora é hora de a gente lembrar o que ocorreu lá na telófase para a gente saber o que ocorre na telófase. Então, dá uma olhadinha. O fuso mitótico que tinha aparecido lá vai desaparecer aqui. A carioteca que tinha desaparecido lá vai reaparecer aqui. O nucleolo que tinha desaparecido também vai reaparecer. E aí, uma coisa interessante que a gente precisa observar é que quando a carioteca retorna, já retornam duas. E como retornam duas, considera-se que o núcleo já se dividiu. Então, o nome técnico para a divisão do núcleo é cariocinese. E, simultâneo a esse evento, já inicia também a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Ocorre aqui um estrangulamento, e isso na célula animal. No finalzinho, a gente coloca um quadro aqui diferenciando a célula animal da célula vegetal quando está se dividindo, para que você não erre nas provas que tentarem te confundir. E, no final, pessoal, o que a gente precisa lembrar? Ora, se a carioteca já reapareceu, já está tudo se reestruturando, não tem por que o cromossomo continuar espiralizado. Então, vai ocorrer a desespiralização cromossômica. Reforço aqui que ele espiralizou na prófase e desespiraliza na telófase. Viram por que eu pedi para você prestar bastante atenção na prófase? Porque se eu entender por que ocorrem todos aqueles eventos, vai ficar fácil de eu entender a telófase. Mas, espera aí, não pensa que acabou, não. Essa aula é justamente para que nós consigamos gravar. Então, tem recapitulação. Atenção, moçada. Não se esqueça do que eu falei no início. Essa aula é para quem já domina um pouquinho a mitose. É só para você relembrar. Se você não domina tanto assim, a primeira vez que está vendo esse assunto, volta lá na aula de mitose, passo a passo, e depois você vem para cá. Então, vamos recapitular o que a gente falou nessa aula aqui. Nós colocamos que a mitose é formada por quatro etapas, é dividida, melhor assim, em quatro etapas. As etapas são prófase, metáfase, anáfase e telófase. E o que ocorre em cada uma delas? Olha que legal, está tudo relacionado aqui. E aqui fica interessante para a gente ter aquela visão geral das quatro etapas. Dá uma olhadinha lá, na prófase. Início da espiralização cromossômica. Desespiralização cromossômica aqui na telófase. Aqui na prófase eu tenho formação do fuso mitótico. Aqui eu tenho desaparecimento do fuso mitótico. O que aparece aqui, desaparece aqui. O que desaparece aqui, reaparece aqui. Então, estuda a mitose agora com esse raciocínio. E aí pode surgir uma insegurança agora. Puxa vida, eu vou ter que lembrar disso tudo, Kanashiro, no dia da prova? Vai. Vai ter que lembrar. Mas a parte bacana é que você vai conseguir lembrar. Estuda a prófase. Raciocina por que cada um desses eventos ocorre. Por que ele espiraliza? Para não ter ruptura. Por que o centríolo duplica? Para formar o fuso mitótico. Puxa vida, para que fuso mitótico? Lembra que a carioteca vai desaparecer. O DNA vai ficar desguarnecido, vai ficar desprotegido. Precisamos de uma estrutura. Então, aí, duplica-se o centríolo, migra para os polos opostos e forma o fuso mitótico. Olha que interessante. Assim fica mais fácil, não fica? E lembra que o nucleolo vai desaparecer para a formação dos ribossomos das células filhas. Galera, se eu falei isso aqui tudo, se eu entendi a prófase, automaticamente eu já sei a telófase. E daí eu terei quatro eventos aqui para lembrar da metáfase e da anáfase. Como que eu vou lembrar da metáfase? Metáfase é a metade. Então, evento que começar aqui, termina aqui. Iniciou a espiralização, terminou a espiralização. E agora? Agora alinha todos eles no meio da célula. Porque já vai começar a anáfase. E como é que começa a anáfase? Começa com a ruptura dos centrômeros e a migração das cromátides para os polos opostos. Pronto. Matamos a mitose. Então, veja bem, eu vou precisar lembrar de 16 eventos. Esses 16 eventos estão distribuídos. 6 eventos na prófase, 2 na metáfase, 2 na anáfase e 6 na telófase. Lembrando que os eventos da telófase são o contrário da prófase. Fica faltando só os quatro ali, dois em cada etapa para eu lembrar. Então, vamos fechar nosso raciocínio, vamos fechar nosso macete aqui. Quais são as etapas? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pró-meta-ana-telo. E o macetezinho, como que é? Prometa a Ana telefonar. Qual é o telefone da Ana? 6-2-2-6. Olha que bacana. 6 eventos na primeira etapa, 2 na segunda, 2 na terceira e mais 6 eventos na última etapa. Lembra, lembra, lembra? Que são o contrário dos eventos da primeira. E agora, como eu havia prometido, vamos falar um pouquinho das diferenças entre a mitose animal e a mitose vegetal. A primeira diferença observada é quanto à citocinese, que é aquele movimento de divisão do citoplasma. Na mitose animal, como a gente viu, ocorre um estrangulamento do citoplasma. Por isso, a gente diz que ela é centrípeta, ou em direção ao centro. Já na mitose vegetal, a citocinese é centrífuga. Ela inicia no meio do citoplasma, pessoal. E a partir dali, ela começa, então, vamos usar um trocadilho aí, ela começa a fugir para as extremidades. Então, inicia no centro e foge para as extremidades. Teremos também a presença das fibras do áster, que são essas fibras próximas ao centríolo, que não formam um fuso mitótico. Na mitose animal, essas fibras são observadas, e a gente diz que a mitose é astral. E na mitose vegetal, pela sua ausência, a gente diz que é anastral. E quanto à presença dos centríolos na mitose animal, que tem a participação dos centríolos, teremos uma mitose cêntrica, e na vegetal, sem os centríolos, uma mitose acêntrica. Essas são as três grandes diferenças que podem ser cobradas de vocês em provas. Então é isso, galera! Se gostou da aula, inscreva-se no canal, compartilhe com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que ainda não entendeu como funciona a mitose, e comenta aí embaixo, seja gostei, não gostei, porque comentários ajudam o nosso canal a crescer. É isso aí, pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus